Olá pessoal, tudo bem? Hoje é dia 11 de 11 de 2020. Então, eu queria falar um pouco sobre gerenciamento de risco. Existem algumas particularidades voltadas ao gerenciamento de risco que um dos especialistas tem aí a sua tese e as suas definições, mas acaba que o contexto é particularmente o mesmo. E dentro desse contexto depende também do tipo de gestão que você está fazendo, do tipo de segmento que você está fazendo, se ele é público, privado, se é uma instituição de ensino, se é uma mineração, se é uma empresa de agronegócio. Então, vai ser uma empresa de segurança patrimonial, vai cada uma dentro das suas particularidades, sendo que normalmente, o que se diz respeito às questões de gerenciamento de risco, nós falamos aí uma conjuntura, a mesma linguagem. É uma linguagem muito legal, até mesmo porque o gerenciamento de risco é um processo, como todos sabem, de planejar. É um processo de grande planejamento. Dentro desse processo de planejamento, precisamos realmente ter de fato a organização, dentro desse processo, dirigir e controlar os recursos humanos, principalmente em matérias-primas de uma determinada empresa ou instituição. Nós precisamos ter isso como base e pensamento de tudo, senão não haverá gerenciamento de risco baseado sem esse contexto inserido nesse processo de integração empresarial. Todo ele tem um sentido de minimizar os riscos e as incertezas expostas todos os dias no sentido operacional. Essas incertezas, elas vêm de forma cotidiana, porque o gerenciar risco é uma surpresa. Quando você planeja uma situação, sempre acontece outra e você tem que reestruturar, refazer, replanejar e reorganizar para que aquela situação seja realmente feita conforme aquele sinistro, aquele fato que está acontecendo naquele momento. Então, nós temos algumas situações aí. É claro que o gerenciamento de risco é fato, ele está enquadrado dentro da ISO 31.000, do ano de 2009. Essa ISO, ela fala de risco como efeito da incerteza sobre os objetos, a incerteza e o estado. É claro que, mesmo que parcial, de deficiência de informações relacionada a um determinado evento, normalmente existe algumas particularidades que precisam ser consertadas, precisam ser arrumadas. É por isso que o gerenciamento de risco é contínuo, ele é mutante, ele pode ser mudado a todo momento, de acordo com a circunstância, de acordo com o cenário, de acordo com o tipo de situação que está acontecendo. Isso vai acontecer, essas mudanças precisam acontecer. Se esse evento aconteceu, existe ali uma compreensão, conhecimento, uma consequência e uma probabilidade diante desses fatos. Então, a gestão, você gestor, você gerente, você majoritário, eu continuo insistindo nessa situação. Você precisa sair de trás da sua mesa, né, abre aspas, por favor. É claro que existe característica, existe empresa que cada um ali tem o seu comando, mas você, na condição de gestor, de gerente, ou até mesmo de majoritário, ou sócio diretor, o que for, precisa andar na sua área de atuação, porque ficar simplesmente no comando, você não está vendo, de fato, a realidade dos fatos. E será que realmente aquilo que foi passado, aquela incerteza, aquela situação, aquele estado, que foi passado por você, será que ele está conivente com aquilo que foi realmente passado? Será que você tem certeza que precisa atuar em cima dessa deficiência a qual foi exposto para a sua gestão, naquele momento do sinistro? Eu mesmo tive situações de greves com grandes empreiteiras, numa multinacional, na nossa ideologia, onde lá tinha mais de 5.800 funcionários. Nós tínhamos lá greve momentânea de 3.900 funcionários. E nós tínhamos uma equipe atuante para trabalhar esse gerenciamento de risco. Mas sempre ali existia algo novo dentro desse gerenciamento de risco. Porque existe um grupo novo, um pensamento novo que está gerando a crise. Cada um com o seu pensamento, cada um com a sua diretriz, e mesmo que eles conseguem ali criar um cenário de que estão junto, cada um está ali defendendo ali os seus interesses. E precisa-se ter um caro estrategista, um caro que consiga realmente fazer uma leitura da situação para a negociação diante dos fatos ou do fato que está acontecendo naquele momento. Então você, gestor, precisa entender esse processo de forma muito operacional. Você precisa enxergar o seu processo. Porque talvez delegar a você uma responsabilidade de gerente ou diretor, ou até mesmo um executivo que for, você precisa conhecer o seu cenário de perto. Não acatar simplesmente as informações de pessoas delegadas por você ou de sua confiança. Você precisa realmente enxergar esse cenário de fato para ver o que pode ser feito diante daquela situação onde gerou ali uma consequência e uma probabilidade de uma crise muito grande, ou não. Isso depende da sua gestão, de como você vai definir essa situação. Então nós precisamos ter esse conceito como um parâmetro. E esse conceito como parâmetro, ele precisa ali realmente ser avaliado. Tá bom? Depois nós falaremos um pouco mais sobre essa situação do gerenciamento de risco que é muito importante. E realmente, pode ter certeza absoluta que esse assunto vai muito, muito além do que a quem diante das suas necessidades e dificuldades de gestão. Um abraço, tudo bom? Deus o abençoe. Deus o abençoe.